Você é a alegria do povo? É comprar nas lojas Imperador, tá? E amanhã é a sexta barateira. Vou repetir, alright? Vou repetir de novo. Amanhã é a sexta barateira das lojas Imperador. Por exemplo, jogo de cama, três peças. One, two, three! Aqui. Aqui, peraí. Aqui, aqui. Jogo de cama, três peças. Corte da rosa, Júlio. Aqui, ó. Jogo de cama, três peças por apenas R$19,00 e R$17,90. R$17,90. Marca da linha arco-íris da Imperador, R$17,90. Capa para sofá. Baixou o preço, viu? Capa para sofá, dois, três lugares. A capa furou, esgalçou, sujou, a moda ficou. Tem a capa na Imperador. A capa da Imperador, tá aqui, ó. Da Imperador. Várias tonalidades por apenas R$43,90. Tem também, amanhã, caneca em porcelana, linda. Caneca em porcelana, linda. R$7,50 na Imperador, viu? Isso é preço. A caneca na porcelana, linda. Com preço promocional. Agora, aqui, eu gostei do pinté, viu, ué? Aqui, ó, aqui, ó. Domingo de sol, adivinha pra onde nós vamos? Vou lá na Imperador. Caixa térmica que eu amo. Aqui, ó. Caixa térmica por apenas R$69,90, 34 litros. Cabe três bozó. Aqui, sabe o que é um bozó, Júlio? Pergunta lá em partes o que é um bozó. Bozó de cerveja, né? E ainda, aquela capa, aquela toalha térmica para a mesa de quatro cadeiras, R$15,50. R$15,50. De várias tonalidades. Agora, quer saber onde é que fica a voz do Imperador? Parque Solano e Lucena. Em frente, de frente, olhando pra Lagoa. Procura lá, meus amigos, meu gerente, Alisson. 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 Ó, ó, Júlio. Ó, tenho...